Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o Ixion e eu notei aqui um detalhezinho aqui tá que o avanço da da névoa aqui ela é baseada em eventos né então se você não avançar os eventos aqui tá dessa área então se desde o começo eu não tivesse feito missões provavelmente não teria avançado essa área aqui só tivesse pesquisado em volta eu poderia ter pego todos esses recursos aqui provavelmente então agora eu tô pegando ali o restante do ferro que tem ainda não tem mais 200 e pouco de fé só que o meu o meu gelo já começou a dar uma uma churriada né tá pronta lá base lá eu só não avancei né na pesquisa porque eu acho que que quando eu avançar nessa aqui a gente vai ter problema né então eu tô dando uma segurada não tem mais nada pegar aqui em volta não ser gelo lá eu tô com todas as naves possíveis para eu não sei se talvez se eu fizer mais um docking base se libera mais espaço aqui para fazer naves viu pode aparecer uma barra de rolagem aqui no canto não sei é tem quatrocentos e pouco de gelo para pegar aqui aqui nesse sistema e ainda tem gelo para mim né 400 e pouco para minerar né 493 para 920 para minerar aqui eu já construí aqui ó no setor 6 eu já construí faltou comida no setor 1 é que tá acordando os criopods ainda Eita tem gente 1.004 pessoas no setor 1 para ele para ele diminuir a velocidade rapaz a gente lá e abriu todos os criopods tem 120 trabalhadores e 884 não trabalhadores vou transferir um pouco dessa galera para onde tem menos que seria o setor 6 vou transferir aqui uns 200 não trabalhadores do setor 1 para o setor 6 aí para dar uma uma desafogada aqui na coisa no setor 1 que deu problema e eu já construí aqui o stockpile grande aqui ó que da hora cabe muita coisa 720 de recurso cabe aqui então tô numa boa fabricação aí de ferro agora né tem 800 e cacetada no total aí de ferro para ser derretido para ser fundido né e ainda tem um monte ainda aqui para ser removido daqui ó tá até entupido é eu acho que eu vou tirar esses três aqui e vou colocar já para fazer a opa não é para construir não cancela 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 aí vamos colocar aqui o hook cadê minigun eu tenho mais um que é a Francisca colocar as três para e minerar o que falta aqui cadê já estão indo já estão indo beleza e aí a gente não avança deixar deixa o negócio fluir da maneira como tá indo no momento estão pegando esse restinho de ferro que tem aqui ó 166 e aí o restante é só gelo que já tá indo fazer as minerações ó e aí as naves podem pegar gelo em prioridade baixa dessa forma e aí eu posso aumentar mais um de prioridade os demais recursos eles vão extraindo já todo o gelo só que fica em prioridade baixa podia poder copiar as configurações de uma e colar na outra né mas tudo bem o jogo tá em early access dá para mas também tem gelo para caramba aqui em volta tem quanto no total tem 680 ainda para minerar e 700 e pouco a falar nisso vou aproveitar então e lá no setor 6 e meter aqui um stockpile de gelo né um grandão é um cabelo pior que cabe aqui não não cabe é claro que não cabe né e aqui não aqui eu vou construindo as fazendolas falar nisso como é que tá a comida olha chegou em 101 por cento vamos fazer aqui mais um dois três quatro como é que fica assim é um bom stockpile grande aqui agora mano aqui né vou tá aqui pronto certo e aí eu coloco aqui para gelo dessa forma mas tá lá fora então ainda pegando as coisas quando de gelo total tem aqui vixi maria só que tem 811 então meio que obrigatório aí eu ter esse stockpile de de gelo mesmo tá no limitão né quanto mais gelo eu tiver armazenado mais tempo dura minha comida ó eu até ia retirar os os outros armazenador peraí acho que eu tenho que colocar aqui gelo né peraí gelo setor aí ó dobrou agora a quantidade cabe 1500 peças de de gelo pode começar a trazer gente esse gelo aí ah não na verdade é só de lá que traz né só daqui desse setor então eu coloquei o stockpile grande aqui de de carbono mas eu acho que não foi uma boa ideia não acho que não foi uma boa ideia acho que eu deveria ter colocado ele nesse setor aqui ó igual fiz com o de ferro porque aqui que ele é utilizado eu vacilei falta muita coisa ainda para trazer tá aí tem ferro aqui para trazer mano 29 e depois tem o gelo tá então tem bastante coisa para trazer ainda eles estão minerando o último gelo deve tá acabando nossa muito rápido velocidade que mineram 33 mineradora já era acabaram e aí então não tem mais nada para minerar nesse setor a não ser que eu mande um satélite não é um satélite para buscar mais mais gelo mas acho que gelo é o suficiente né que tem aqui tem hidrogênio aqui também mas tudo bem vamos guardar esse esse cara aí terminou a pesquisa qualquer que eu tô fazendo o que eu tô fazendo para melhorar os reparos do IVA então aqui aqui ó com a velocidade de construção mais 20% pode fazer uma coisa boa tá subindo a integridade ok não é interessante essa mecânica do jogo que enquanto você conseguir se manter você não precisa avançar de fato né agora eu posso colocar tirar as mineradoras e colocar cadê essa que não tá marcada no setor aqui ó Troy a Koala e a Eldermir olha que coisa linda toma mais gelo que tá precisando eita pomba ah tá é que levou ué passou com o gelo tá com um monte de gelo até quase agora zerou o gelo a não tem onde pôr não tem onde pôr eu tirei o stockpile de gelo daqui vou habilitar esse aqui ó tá lá do outro lado né tá bom colocar esse aqui ó ligar ele gelo não tem onde pôr e aí eu já faço já a movimentação do gelo do setor 6 eu acho que tá bom né eu vou fazer essa aqui então e aí a gente dá continuidade é a colonização aqui né beleza vamos fazer quando foi estabelecida vai transmitir os dados periodicamente tá isso aqui a gente já sabe como é que funciona essa mecânica aqui ok deixa o planeta ah não 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 tá avançando não pô ai caramba eu tava pegando gelo você minha nave de ciência que tá lá doutor ai caceta pera aí deixou nossa mano aí me zicou agora me zicou bonito pera aí volta todo mundo aqui para a base da asa do pai parou de pegar recurso puta que sacanagem mano não a nave essa aqui não essa aqui não essa aqui não tá até vermelho já se ela ficar parada ela não quebra né eu acho acho que o problema é ela deslocar por dentro da da nuvem e de qualquer maneira eu tenho que pegar a ciência aqui né qual que é essa o penheimer tá vamos liberar o penheimer só pode deixar a o penheimer aqui foi a cadê o penheimer que eu não consigo pegar ela entendi ai meu deus pegou tudo aqui agora mano e as naves socorro por que que essa aqui não volta é uma coisa errada é a roupa por que que ela não tá voltando tá aguardando para ser eu cliquei no x não cliquei no x não né putz eu cliquei no x não dá para cancelar eu cliquei no x mano eu cliquei para desmontar todas as naves parabéns marcelo é o desespero né aí você mandou desmontar as naves sair agora que eu faço a tem mais uma missão aqui que é essa aqui aí tem manã que assim que tem manã que ficou parada aqui né no sistema clube que é esse sistema que a gente está provavelmente ela foi surpreendida por um ataque da piranese os seus dados indicam que houve baixas colossais né baixas colossais as nações os membros das Nações Unidas na verdade a tripulação das Nações Unidas conseguiu encontrar uma falha na defesa da piranese e conseguiu fazer um assalto né entrar a bordo da nave piranese respondeu com fogo da sua melhor da sua arma principal enquanto deixava os antes de deixar o sistema os últimos sobreviventes do ataque que não conseguiram entrar nos seus podes né de criogenia morreram de frio e asfixiados né vagarosamente asfixiados isso aqui tu é mas não tem nada a você tá brincando era tudo isso para para isso ok a chegou uma transmissão vamos lá que você tem para falar aí para mim meu filho administrador a assinatura da ET Manank né do centro de de comando da ET Manank né destruído é a nave essa nave não consta em nenhum dos dos registros né é um oponente formidável agora em possessão das coordenadas da Remus ela tá em posição das coordenadas da Remus daí a a piranese uma falha eventual no na integridade do casco né da taipum é inevitável nós não temos outra chance não ser capazes de confrutar a piranese é antes de deixar esse sistema só encontrar uma maneira de desenvolver um uma estratégia de contra-ataque efetiva aí apareceu algumas missões ali em cima Ok acordar duas mil pessoas tranquilo né de boa eu tô com 2600 já mas tudo bem é armazenar 500 de gelo putz pior que que eu já tinha feito essa aqui né agora lascou desenvolver um contra-ataque um contra-ataque não uma contramedida né usando o Teclab né que o meu laboratório e construir baterias o suficiente para os quatro setores de backup que durem cinco ciclos um dos meus setores já tem onde é que fica essa pesquisa aqui ó piranese deve ser mandatória essa pesquisa né vamos acelerar ela então acelerar ela bota ela aí na na linha de produção e agora eu tô preso ah não aqui ó a outra ciência que tem pra lá mas a anta mandou desconstruir ai meu Deus do céu não acredito que eu fiz isso mas não é eu cliquei no x aí aqui ó tá desconstruindo todas as minhas naves já tava tudo configuradinho tudo bonitinho não dá para cancelar a desconstrução como é que pode um negócio desse mano eita pomba que isso eu tomei uma paulada aqui do lado de fora aqui da mano olha a integridade do meu casco menos 130 aí tá pomba pera aí 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 vamos embora vaza 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 não dá para ir para o sol putz não dá mano aonde eu vou vai 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 some daí nossa mano eu perdi metade do casco e tá caindo 182 deixa eu ver como é que tá lá olha isso você tá maluco olha eu tô dentro da tempestade mesmo se eu tomar mais outra dessa é GG nossa velocidade que tá caindo o casco e eu nem vou acelerar aqui o jogo vamos ver que agora não tem jeito né eu tenho que acelerar vai 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 ainda bem que eles já comeram 1321 acabaram de comer vai embora vai embora ai mano vai zerar comeu GG zerou morri ah eles ai dá para reparar o casco depois que acaba o último presidente de nihei ah ainda opa boa entendido é restaurar o casco eita pomba menos um permanente toma Marcelo vai aparentemente eu saí da bonito né olha coisa linda tá vamos ver como é que tá a parte de dentro da nossa mas tá muito detonado olha isso todo mundo zoado socorro e tem esse aqui é o ciclo da comida tem comida suficiente não tem vai mano encosta logo aí para fazer para trazer comida já era ficar caro nossa 499 598 697 com fome rapaz diminui a velocidade aí Marcelo você tá maluco mano eu eu acho que deu muito pera aí deixa eu cancelar isso aqui senão vai dar ruim eu acho que não tem como retomar né acho que é feito para perder eu preciso restaurar o casco acima de 70 durante 10 ciclos tá já já tá começando a subir já beleza cadê minhas naves pera aí que eu tenho duas de ciência já vou começar a coletar ciência vem para cá você e você certo não disponíveis estão disponíveis aí você vem para aqui já tá né vem para cá e a fara daí vem para cá vou pegar essa ciência nossa menos 8% por ciclo tô tomando me ajuda aí nossa vai começar a quebrar tudo porque o casco tá zoado não não pode gente isso não pode acontecer socorro tá o frances chegou lá vamos ver aqui que tem de missão aqui bom esse tipo de missão aqui galera nunca traduzir não a gente perde muito tempo tá é apesar que isso aqui tem a ver com a história né não são os pedaços da e temanã aqui como vasculhar a área dos laboratórios deve ter ciência aí cara eu já esperado pegar a ciência né parabéns você tá outro nível vou mandar aqui já usar esse probe tem alguma coisa aqui em volta em ciência aqui em volta em algum lugar ó ó ó ó ó ó aqui ó eu preciso fazer mais naves de ciência porque putz a mano é que é muito vacilo cara faz mais uma aqui de ciência mas tem muita ciência lá fora para pegar um dois três quatro aí vai ter cinco aqui provavelmente a gente tem mais em volta vou meter logo seis mano eu tinha todas as naves já no esquema que eu fiz do céu né tá bom não tem jeito né eu tenho que esperar eles se alimentarem agora para parar de tomar esse essa paulada aqui que eu tô tomando tá três setores tão bravo comigo começou a explodir tem problemas de e tá tá subindo já a integridade do caso beleza mas 23 é bom eu preciso fazer urgente as pesquisas do casco até eu fiz a pesquisa padrão né E aí eu tô fazendo o que agora enviei para melhorar os reparos e a pesquisa do caso eu não fiz nada ainda meu Deus esse aqui é a casco toma vinte por cento menos menos danos de impacto aí tá vendo se eu já tivesse feito essa e essa aqui a deterioração do casco durante o movimento é menos dez por cento e essa aqui é menos vinte acho que não serve mais nenhuma dessas aqui né porque agora eu tô parado mas ok vamos fazer ela que eu acho que eu tava fazendo essa aqui porque ela tava em 22 ou é porque tinha ciência guardada na verdade ela custava 40 acho que eu já tava fazendo ela cara mas se eu soubesse gente eu preciso que vocês se alimentam deixa eu acelerar aqui porque eu tô tomando menos sete por ciclo vai 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 come todo mundo todo mundo vai se alimentar né tem comida para todo mundo tá tudo certo e aí ae boa muito bom show vamos lá fora vamos ver aqui que tem mais de ciência para pegar francis não não é o francis é o Faraday Faraday vem para cá não vem para cá pegar 31 ciência mais um probe vamos ver se eu acho mais ciência aqui em volta opa tem mais ó ó ó ó ó aqui o Einstein vai lá pegar a ciência vamos entrar aqui de novo que nós temos aqui eles entraram lá tal e aí tinha vários pods e ciência para pegar parece que não tem nenhuma informação relevante sobre a história não tem sim é os registros né mencionam dolos o Black Market Society e o Asitamjit eles estavam estavam em parceria em eles estavam em parceria fazendo tecnologias aqui nessa área aqui é o que tecno vamos localizar assim o local aqui do que tá mandando tá pegando ciência ali a Einstein tá indo para lá opa saiu mais uma a rat vem para cá e aí saiu mais um satélite aqui para fazer vamos lá aqui é gelo achei que era ciência droga tá aumentando aqui ó tá aumentando aqui ó cadê mano é aqui ó é aqui aqui beleza a rat tá indo lá buscar tá ele buscar ciência lá em cima o Einstein chegou lá no 51 se eu dar uma diminuída na velocidade aqui mano não sei como mas eu tô conseguindo recuperar a subindo de novo aqui mas tá todo mundo neutro beleza mas tá tá neutro né não é não é negativo e já subiu para 125 casco então ok tá tem três pessoas machucadas no setor 3 e eu não tenho enfermaria para isso é na verdade eu tenho sim gente eu preciso finalizar as pesquisas do IVA velocidade de construção mais 30% quero rapaz agora eu tô pegando ciência igual gente grande em ó tem aqui ó cru que p51 a atmosfera é gasosa né então eu não conseguiria entrar nele se eu não tivesse a pesquisa é estamos navegando por algo semi líquido né por um ambiente semi líquido de pressão tremenda tá é só é só de pesquisa traz para cá 51 de recursos eu tenho que fazer as naves mano eu não tenho que fazer nenhuma opa movimentou aqui que eu vi a tá diminuindo tá indo embora opa cadê a Einstein tá Einstein já que você não tem o que fazer aí peraí não eu perdi eu perdi a ciência ai caramba eu cliquei no livre puta vai tá sendo uma canelada atrás da outra em agora já foi agora vem para cá devo ter perdido ciência para cacete aqui mano tá eu preciso fabricar naves para recuperar recursos já que eu eu deletei todas as minhas e eu acho que eu deletei também nossa eu deletei também as minhas grandes de minera as minhas mineradoras grandes é eu tô de parabéns realmente esse episódio aqui eu consegui me superar fazer seis logo aqui porque aqui já tá cheio né é tem seis ciência e seis para pegar recursos bom para falar a verdade eu achei que eu ia tomar o game over né mas tudo bem Faraday já que eu acertou aqui vai lá no grupo IP 43 Olá já tem 54 de ciência para pegar lá 110 ciência armazenada não tá gastando a tá tá em reparo ali né tá limpando bom recurso eu tenho né só fiquei chateado de ter perdido aquela ciência ali mano não pode clicar no livre polívio é você abandona a missão completamente tá vamos ver se aqui setor de habitação quebrado tá lembrando que esses essas partes aqui ó são partes da ET Manan que ficaram espalhadas por esse setor aqui quando ela foi destruída né então todos esses pedacinhos aqui são pedaços da ET Manan que que eu tô recuperando então vamos aqui nesse setor aí 25 de ciência na área de laboratórios Ok tá eu não vou pegar ainda não deixa pegar a ciência que tem para pegar a Marcelo não precisa de tudo esse nave de ciência então não é que é que assim não tem problema ter tudo esse nave de ciência que eu posso depois só livrar o espaço daí recurso eu tenho então não tem problema é isso eu né eu potencializo a maneira com que eu consigo fazer as missões eu gostei dessa dessa mecânica do jogo você poder é apesar que eu deveria ter despatriado em vez de ter deletado mas vocês entenderam que eu não sei o que eu quis dizer né no episódio passado eu fiz tão bonitinho isso é que na verdade eu me desesperei né na hora que eu vi a a o negócio invadindo eu tenho vou dizer era para ter clicado no tá bom vocês entenderam vambora já foi passou acelera pesquisa sendo feita deveria estar pelo menos né a 58 por cento bom tenho naves novas e agora eu preciso configurar tudo de novo uma por uma eu vou ter que seguir configurando ó pesquisei ali partes de me rei e rai tanto faz e pronto meu airlock tá full eu enviei tá full consegue reparar 48 unidades por ciclo usando quatro unidades Beleza agora um no casco Será que vale a pena fazer isso aqui que isso aqui é só contar se movimentando Marcelo faz só faz mais stockpile ainda falta uma para aumentar mais dois transportadores isso vai facilitar bastante a o material de ficar circulando né é um aumento também pode fazer tem ciência chateado bom casco tá sendo reparado tá bom e as minhas missões aqui uma delas né inclui acordar dois mil pods então vai demorar gente né vai demorar vou ficar nesse setor aqui um bom tempo deixa eu configurar mais essas duas coisas aqui pronto bom pelo menos as lágrimas tá construindo rapidão porque tá eu tô pesquisando fazendo as pesquisas inclusive talvez as pesquisas das docking bay também seja interessante né Marcelo eu tô focando só no envio aí é parte de Stanford carga e descarga 10 por cento mais rápida do que bem vinte por cento mais essa interessante viu vinte por cento mais recurso é bem interessante saca da da pesquisa Marcelo eu preciso construir baterias para aguentar a além nossa escolher bateria para aguentar quatro nos quatro setores o backup de energia que dure cinco ciclos mas minhas bateria tão lixo né eu preciso fazer pesquisa de bateria também cadê aqui ó tiro uma bateria se elas tiverem armazenarem no tier 3 elas conseguem armazenar 700 de energia putz eu vou ter que fazer isso aqui mano vou ter que fazer essa da bateria tem que fazer tudo né vocês sabem que tem que fazer tudo né mas o problema aqui é focar realmente saber o que deve ser feito né mais uma nave disponível mais duas na verdade deixa eu configurar aqui fez mais uma pesquisa tá meu stockpile tá no máximo meu cargo chip tá no máximo minha nave de ciência putz eu esqueci dela né para ganhar mais ciência não mas eu quero ir para baterias agora a bateria armazena 10 por cento mais aí para bateria tier 2 eu preciso solid state tá então tem que ser esse aqui primeiro peço vamos continuar com as missões agora acho que tá tudo parado aqui fora né é vamos lá Marcelo sem sair da missão por favor hein é um planeta que precisa ser investigado né então não tem muito o que escolher aqui não é só investigar mesmo aqui vamos ver a transmissão do Faraday aqui é a tripulação da Faraday nós pousamos em P43 um sinal eletromagnético para estar transmitido debaixo da da superfície do planeta nós temos um tempo limitado para investigar antes que nossos trajes sejam comprometidos pela atmosfera corrosiva do P43 Liuba recomenda o uso de cargas de demolição para acelerar a escavação usar o explosivo ou usar a broca explosivo vai ser mais rápido mas eu sempre vou pela mais difícil né para mais demorada quer dizer então toma e aqui nós temos aqui no aqui ó recuperar os que eu os propósitos que estão flutuando né que são os pedaços da e eu preciso começar a buscar recursos aqui em volta agora né Marcelo tem mais ciência tem mais ciência assim aqui ó episódio tens e que nós temos aqui tá agora eu vou abrir a sala de segurança né que tinha faltado beleza ok todas as missões sendo executadas ao mesmo tempo acho que dá para liberar já isso aqui né liberar aqui gente até onde eu sei no espaço não tem ré né das coisas que estão no espaço não tem ré então eu acredito que essa essa onda eletromagnética que não volta liberar aqui para eles começarem a pegar os recursos que eu já tinha minerado mesmo estando longe aí pronto liberado eu tenho a pesquisa dos painéis solares também né o painel solar é diminuído 10% agora tá bem caro fazer painel solar e esse aqui produz dois e meio por cento a mais produz cinco por cento a mais sete meio por cento a mais dez por cento a mais e a chance de ser destruído é cinquenta por cento menor durante eventos peraí fala nem se eu não tenho a pesquisa para para não sofrer esse tipo de problema durante as com as minhas naves acho que eu acho que eu esqueci desse detalhe né mas tá bom tá bom importante que tá tudo entrando nos outros eixos novamente só que eu acho que eu preciso inaugurar outro setor porque vai começar a entrar cabeça de gente aí hein a cabeçada de gente tá chegando falar mais 18 de ciência aqui ó cruque p37 vou mandar você para lá eu só ver o que que tem aqui a tá vendo fica broca enquanto tava perfurando nós encontramos um tipo um bolsão de gás né pressurizado abriu perdemos luba mesmo com exoesqueleto não foi o suficiente para aguentar o tranco ganhamos acesso à caverna mais um morreu luba morreu continuar a expedição mas dá para continuar mesmo faltando alguém três ciclos que dá né não chorou ali lá manda essa tem mais ciência tem mais ciência tem mais ciência não tem mais que tem ciência isso aí gente acabou a festa agora vamos atrás de recursos aqui em volta tipo isso aqui ó olha o setor de habitação nossa mais 795 pode é que tem informação importante aqui nós finalizamos os criopodos recuperar uma grande quantidade é a área de recuperação estava horrível havia corpos flutuando por todos os lados a maioria de civis é no setor de habitação aparentemente na periferia né é apareceu mais periferia né do que casas de verdade é na periferia seria mais uma favela mesmo aqui né daí seria mais nesse significado a a densidade populacional parecia estar extremamente alta alguns dos corpos demonstram sinais claros de malnutrição e doenças ai Marcelo entrar mais profundamente vamos entrar mais profundamente aí na coisa vamos lá vamos aqui no p41 o 60 de ciência continuando análise o time registrou brechas no protocolo de segurança da dolos e as e aberrações metafísicas e psicológicas um membro da tripulação parece ter removido o seu capacete de proteção convencido de que o aí o cara colocou ficou lá de acordo com a atmosfera de p41 seu tempo de vida de estimado em 37 minutos tá tá mas eu vou esperar a ciência ele não aguenta 37 minutos tá bom ela tem mais missão aqui roupa aí gostei arquivos espalhados danificados quebrados é espedaçados né no chão da sala de segurança contendo o aviso sobre a proibição da da área a frente né que eu estou indo é atrás da porta tem um longo a longa câmara né cheia de criopódios da mais criopódios é tem que ter porque eu preciso acordar dois mil né então vai ter muito certo mesmo é numerosos data disques né cheio de informação científica também foram recuperados de incrível valor é nova tecnologia orne pa upgrade and look and look orne 8 aí uma nova inteligência artificial Ok aqui eu terminei tudo pera aí deixa eu ver que que é isso pesquisa aonde tá isso não tem nenhum aviso aqui onde tá isso ai aqui no laboratório 30 de ciência aqui que isso faz o custo dos upgrade diminui 10 por cento agora agora porra em vez de pagar 90 nesses aqui eu vou pagar 82 89 81 já tá fazendo mel na chupeta que mais que eu preciso fazer aqui de pesquisa ela tá as baterias né vamos voltar para bateria liberar bateria tier 2 tá frenético esse episódio mano eu só acordei 46 dos 2000 que precisa acordar tá bem tranquilo né tava pensando em fazer um armazenamento grande aqui e trazer criopódios para cá cabe um grande aqui a mano esse jogo é de sacanagem mesmo né apesar que eu posso pôr aqui se eu pôr pior que não posso que eles estão virado para cá isso aqui é o que é o bagulho de construção não é aqui cabe mais apartamentos praticamente os únicos lugares que dá para pôr nessa área aqui lá do outro lado não põe aqui vai criopódios alta prioridade nessa construção e vamos eu já posso já colocar os recursos para lá mesmo não tendo são criopódios não não posso ainda não posso tem que esperar construir para mas ele já tá ali setado ali para receber criopódios que talvez seja besteira fazer um armazenamento grande para criopódios porque eles não são fixos né não é igual ferro carbono bom acho que eu já posso começar a livrar as naves de ciência né vamos ver aqui ativar o protocolo na homem que nunca é uma boa ideia continuar exploração implementando monitoramento psicológico muito bom muito bom que o cara tá loucão né ele tirou o capacete aqui só dá um sossega leão nele que já era o que nós temos aqui o que que eles encontraram nós encontramos a anomalia a caverna cheia de formações geológicas estranhas círculos concêntricos estão nos nos muros nas paredes né alcançando o chão até o teto e formado por muitas camadas de diferentes sedimentos formações cristalizadas cresceram por todo o local o que é mais impressionante de toda maneira é que essa anomalia é uma esfera cinza a grande espera cinza cerca de quatro metros de diâmetro flutuando no centro da caverna até tem colocar alguns instrumentos aqui para analisar examinar a esfera analisar as as formações de cristal é estudar os círculos concêntricos vamos para a esfera primeiro né na verdade eu deveria ter trazido a nave para cá mas eu tenho nada sobrando a França tá sobrando tá sobrando a França vem para cá e a Einstein a Einstein tá fazendo pesquisa e a Ratch a Ratch já terminou não peraí tem mais coisa é fizemos um progresso difícil através dos destroços de metal por todos os lá que flutuam por todos os lados de maneira bem difícil né foi feito aí tem manhã que foi construída de ligas muito fortes extremamente fortes as ligas chegamos até uma área de detritos caídos não seria caídos né porque estão flutuando né acomodados né detritos desacomodados numa caverna caverna mas eles não estão no aqui não é um os pedaços a não queive por é isso mesmo é tipo formou uma caverna precária em torno deles esses detritos dois caminhos são possíveis nós podemos passar por uma larga sessão de canos que foram cortados por lasers a análise da temperatura dos canos indicam que aconteceu a muito tempo algum tempo na verdade alternativamente tem um túnel reforçado em direção que leva daqui né que sai daqui né o túnel reforçado as suas laterais estão tudo né toda furada por buraco de bala nós podemos continuar cavando mas um desses caminhos com certeza nos vai vai nos economizar tempo tá vamos continuar o drilling que é o mais demorado e seria a perfuração do que a gente tá fazendo isso a Einstein tá fazendo aquilo a Faraday tá fazendo aquilo a Francis tá indo lá buscar coisa contact tá parada então você vai lá buscar essa ciência tá lá do outro lado do mundo e a sigo né que é gaivota se eu não me engano sigo vem para cá né falta isso aqui para ser analisado agora que eu me toquei que falta isso aqui ó medical district quando eu acho que deu para recuperar bem eu acho que não foi de tudo ruim não poderia ter sido muito pior ferro ferro e carbono aqui ó pertinho é que tá minha pesquisa tá parada olha aí a bateria tier 2 aí ó mas eu não quero ela não eu quero a tier 3 porque eu sou enjoado para ter a tier 3 que que eu preciso é preciso da litium essa aqui bateria aumenta em 20% pode pesquisar já diminuiu 10% agora pesquisa ficou mais barata eu devia focar um pouquinho mais que a gente vai ganhar mais ciência com as naves de ciência eu já vou colocar lá na sequência ó aqui a nave chegou aqui ó nos distritos no distrito médico nós estimamos que dois terços distrito está faltante é entre canos de refrigeração os cantos não pera aí os restos do cano de refrigeração geraram um reis não distúrbio né uma um distúrbio confusão né Zola é que fica por cima dos detritos e e e se escondem atrás dos corpos da tripulação da E temanã aqui nós identificamos duas áreas viáveis para a investigação é as ruínas da do laboratório de pesquisa né e a área a médica não não quero saber de área médica eu quero a pesquisa Toma saber de área médica que rapaz me respeita fosse a nave tá pingolando aqui é porque eu não tenho descarregar os produtos em tá bom o casco voltou os produtos estão sendo descarregados sim tem bastante ferro deu certo lá a construção no setor 6 deu certo mas por que que não tá vindo gelo para cá porque acabou meu gelo rapaz brinca com isso não não tem nenhuma nave que tá focada no gelo né é sempre bom ter uma com foco em cada coisa pelo menos importante e o gelo é uma delas todas estão com prioridade baixíssima no gelo eu vou colocar essa daqui com prioridade alta no gelo void vector pode liberar essa área aqui para pegar material aqui ó terminou a pesquisa coisa linda de papai três pessoas se machucaram no setor 3 que que tá acontecendo aqui a tá aquela pesquisa que eu encontrei junto com os itens recuperados na Orne 8 né na área de segurança Orne 8 tinha um protótipo de super computador baseado na nossa interna arquitetura da da nossa pa né de pa na verdade pode ser integrado ao nosso é laboratório né nosso laboratório de pesquisa os protocolos Stanford desencorajam o uso de equipar é aquela velha história né nós não damos garantia para software de terceiros né até parece que eu não vou colocar essa pa para rodar um apesar que eu coloquei o sistema anti-hack né Orne 8 P a vamos ver ali que que ele faz ele é no laboratório ou já fiz eu coloquei aqui o anti-hack né tô com antivírus instalado eu acredito que sirva para alguma coisa nesse sentido espero eles construíram o aqui construiu pô agora eu posso criou pós toma vem tudo para cá aí ó vai começar a sair de uma vez e eu preciso ver agora o gelo é rapaz acabando o gelo Marcelo vai ficar sem comida já tem alguma nave de ciência minha que pode desabilitar essa aqui do centro médico mais 124 e 30 de ciência a fábrica foi construída de materiais resilientes né ligas e materiais resilientes assim como os demais as partes da da nave né daí tem Manan aqui no caso maioria das do dos detritos né não assim como a maioria dos outros das outras partes tomou um tiro de laser né já ficou claro que ela foi rasgada por lasers a essa aí tem Manan que ela foi rasgada por laser por isso que ela tá toda picotada aí no sistema é nosso time foi capaz de extrair informação algumas informações dos do console uma uma caixa de status e celular status de quando fica em criogenia né foi descoberto a gente vai contando que só pode ser descrita como cobaia né uma cobaia de teste é analisando os analisando as pesquisas né que estão aqui o time acredita que o experimento usado na tecnologia astangite e o material genético é encontrado no nos tubos né os tubos na nos tubos de ensaio deve ser charles acho que que acredito seja cobaia 7 y 60 73 tem o nome fora da caixa de status aparentemente está vivo mas dormente e mais isso mais 124 criou pode junto obrigado deixa eu pegar a ciência primeiro Marcelo não clica no livro beleza pega a ciência que que aconteceu aqui no P41 mais ciência deu certo deu certo é obrigaças ao intenso trabalho psicológico e médico né os esforços médicos e psicológicos a Einstein o time da Einstein foi capaz de concluir o estudo partículas sólidas de alumínio carregado pelo vento da P41 criaram uma uma rede de túneis é o processo erosivo transformou a topografia do planeta quando as as partículas corrigiram umas com as outras é dentro do túnel a sua reverberação gerou uma frequência de baixa uma vibração de baixa frequência quando passou pelo ouvido interno alterou a atividade neural dos humanos o cara ficou lelé por causa disso aqui olha a ciência explicando tá vendo o cara ficou lelé porque teve um ruído aí de baixa frequência a vibração de baixa frequência no ouvido interno cara já despirocou Ok deixa pegar essa ciência também que eu tô precisando e aqui tá pegando ciência aqui tá chegando ainda lá tá chegando caramba 108 de ciência já pegar lá e aqui o delícia mais 50 de ciência a espera parece repelir qualquer coisa que chegue próximo a ela como se fosse um repulsor magnético né de acordo com as nossas leituras a esfera é composta por múltiplas camadas é um gás uma camada de gás fino cobre sua superfície e uma camada sedimentar né aparentemente sedimentar está logo abaixo com isso o núcleo gera uma forte um forte campo eletromagnético que periodicamente é libera os gases da superfície nós detectamos a presença de partículas características a tá quando você self similar é quando faz um salto tá ele deixa esse rastro aqui ó que eles chamam de self similar relatórios de comportamento sugerem que a mu a essa música é desenvolvida uma estranha fascinação com a atmosfera e música 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 que eu me perdi aqui agora me perdi no pagode tô perdidinho vocês solicitam que o os trajes né que eles estão vestindo na Faraday vai ser comprometido em breve pela atmosfera do planeta a repatriação deve ser feita com urgência ok bom então e agora mano vai dar ruim mas eu vou analisar as formações que o jogo já me avisou que os trajes tão zoado o jogo já avisou vamos lá distrito médico que mais ah não ainda não habitação que mais que tem novo evento agentes da morte e extração de mais 60 de ciência eita testão para gente finalizar episódios não vai ficar muito grande vamos lá a transmissão da equipe do reti levou levou tempo para passar pelos destroços mas chegamos a área das leituras leituras é do é das leituras a um pequeno abrigo feito de paralelipípedos paralelipípedos caramba essa aqui eu tirei da sacolinha em boa traduzir paralelipípedos na lata assim com os destroços ao corredor dentro dele vários drones quebrados em forma de criaturas do mar no mar profundo né lutou na falta de gravidade eles carregam o logotipo bms da que a black market society é essa é a primeira vez que vimos máquinas como essas transmitimos esquemas e dados e propomos que uma análise mais aprofundada que toda dos drones seja conduzida de volta a bordo da tycoon eita tome pesquisa dentro de um pequeno recesso na parte de trás do abrigo na verdade é um pequeno é é encontramos o cadáver de um soldado etemanan que com o dispositivo de respiração já esgotado eles tentaram modificar um dos drones quebrados para produzir uma fonte de calor improvisada ele está morto a vários dias vários vários dias não deve fazer anos né o fraco sinal de rádio está sendo transmitido pelo farol de emergência do traje não é farol né pico aqui não é no sentido de farol é é é como se fosse presumimos uma tentativa de contato com outros sobreviventes Ok toma aí mais 60 de ciência obrigado deixaram os destroços daí tem mananque e liberou minha nave né Qual que é essa é a red e aí red você tem para onde ir para fazer alguma coisa para nós aqui tem nave aqui tem nave a nave tá chegando lá ainda esse aqui eu vacilei perdi a ciência dele a red já pode voltar para casinha pode voltar para casa né olha aí ó a inteligência artificial falando comigo maledita a tá avisando que a a onda de eletromagnetismo passou pelo sistema pela tycoon e ela ainda está online né parabéns administrador porra eu passei um sufoco e você me dá um parabénsinho desse aí bicho você tá de sacanagem esse jogo tá de sacanagem comigo tá de sacanagem bom galera eu vou finalizar o episódio por aqui né tá bom não vai ficar muito longo muita informação de uma vez nesse episódio quase tomei um ggzão lindo e a gente se vê no próximo episódio valeu falou hoje